Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós tivemos algumas batalhas bem interessantes ali contra o pessoal do Vortex, né? Nessa parte vamos tentar focar em Deobar o Mazdamundi pra gente poder finalmente atacar o Vortex Só vou começar a deixar batendo nessa rebelião com o Caladriel, né? Pra me livrar da dor de cabeça aqui Vou ganhar uns escravos aqui de graça, 500 escravos Aí deixa o cara com as gala continuando melhorando aí Sobe aqui que só vai me ajudar batendo penhasco negro logo logo Caladriel, continuamos colocando você pra ser melhor em combate Uma lâmina que entoma a canção de defesa impede que seu portador seja ferido Terminamos de matar esse cara aqui Que é o que sobrou do exército do Azrag lá Mais uns escravos E agora a gente volta aqui para os salões de quem, né? Onde que começa aqui Tá aqui aparentemente já é, né? Aqui É, então fica aqui Porque se eu recrutar nessa província vai demorar mais É, a gente pega aqui dois montantes Dois sombras de montantes Ahn... Pega mais um espaço soturno aí Ingmir Vamos colocar pra você O nome aristocrático do poder O refém Durante uma noite escura e ardilosa Alguns escravos insubordinados fugiram em busca de liberdade Não demorou muito até que alguns fossem capturados e outros fossem estripados pelos crens de guarda O líder dos escravos está entre os capturados Qual será o destino desse traidor? Executá-lo O feitor A gente ganha crescimento na província local Renda de comércio apresenta da facção E bônus de produção de recursos comercializável em 5% Torturá-lo O atormentador Renda de spores aumentada e baixos capturados pós-batalha O atormentador é muito melhor Então o atormentador Então o Ingmir Pra ele já adicionou sozinho aqui O atormentador Que não tinha nome no caso Muito bom Tá... Sufimento de Valar Pode melhorar essa aqui pro level 3 Que aí a guarnição fica mais sinistra ainda Já que demora pra caramba Aqui continuamos atacando a guarnição do Mazamund Uma hora vai dar certo Tá, aqui o Tyrion decidiu vir pra cima da gente aqui Do exército do Lobryn Dá pra encarar ele com o que a gente tem aqui agora Ele só tem bastante arqueiro Mas a gente tem bastante monstro também Então tá de boa Uma pena que ele não tá em marcha pra gente matar ele Mas vamo lá Bater no Tyrion por si só vai ser bem difícil O exército dele só tem arqueiro Então a gente vai ter que espalhar bastante as unidades aí Pra conseguir pegar todo mundo Vamo lá Vamo deixar aqui os lança setas pra incomodar nossos inimigos né Se possível já começar a atirar neles mais cedo possível Quem que tá... Tem o que aqui? Uma Fênix Tá Fênix Minhas arqueias não vão conseguir dar conta Com certeza não Hidras e Karabes fiquem aqui Estais negros ficam aqui pra você acertar os arqueiros deles Embora eles tem muito mais arqueiros do que a gente E vamo espalhar essa galera aqui Guardar negros na galera onde fica aqui Põe só mais uma aqui Ingmir fica aqui Começa Começa Pausa Vamo pra cima Aqui Só que você atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui E tudo certo Na verdade Na verdade quem se conseguiu atirar já tá bom já né Tanto faz quem vocês acertarem pra mim Só não fica em modo guarda Arqueiros aqui Arqueiros aqui 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 Monstros aqui Eu sei que a maior parte deles tem antigrands É sem problema Vamo pra cima Peraí Peraí Eu tenho que tirar um negócio do Discord também Que eu esqueci de... Discord não Da Ixing que eu esqueci de desativar Mas tudo bem É... Vamo explodir essa galera aqui que tá parada Ingmir tenta mirar no Tyrion Que eu acho que ele vai querer vir pra cima de você Guarda negra pode tentar vir pra cima do Tyrion também Vocês já vêm pra cá Vocês não vão conseguir pegar ninguém sozinho Tá, se tudo der certo vai pegar bastante nessa galera aqui Exatamente Exatamente Como eu queria E... aqui Pega essa galera por trás Atira e não quis ir pra cima do nosso general Tudo bem Consegui pegar aqui os arqueiros dele Eu fiz isso daqui Eu sou chá Nós entendemos Jogar isso aqui no Tyrion Vem nesse grupo aqui agora Aqui E aqui E aqui Hidre Bafurada aqui entre essa galera A fênix iria brigar contra os guardanéis da Garonja deu muita sorte. Mas vamos conseguir bater no Tyrion ai, exército principal dele, isso é ótimo. Vem, merda! Vem, avançando! Muito bem! Dino é morto! Merda, guerreiros! Vem, venha, venha! Vem, venha, venha! Vem, venha, venha! Vem, lindos! Vem, lindos! Estamos prontos! Destrói! Dreadlord! Exquisito! E vou embora! Vem, venha! 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 Arca negras! Continua! Ofere! Vem! Excelente! Que é porque quer derrubar nossa arca negra. Não consigo acertar essa habilidade aqui, embora seja bem dificil. É bem difícil, acho que não acertei não. Talvez no comecinho. Que vai pegar tipo aqui. É, não foi tão bom não. Essa aqui talvez... Uma relâmpago. Não, eu também errei. Só umas cavalarias nesse exército aqui, a gente está bem desastos na verdade. Pode ser que tenha qualquer coisa, sei lá, os dois Corsairs aqui. Para aqueles bruxos do fogo da perdição, que eles são muito bons para perseguir. Para a destruição. Desenvolvimento. Arca negra. Não sei se vai ser certo com essa galera aqui. Acho que eu errei de novo. Sou péssimo em calcular o tempo dessas habilidades da arca negra. Pum, errei. Quase acertei minhas unidades falando isso. Mas está ótimo, deu para matar bastante. É só atacar de novo e resolver automático. Ok, vamos pegar uns escravos aqui. Mais um freguês dos elfos nobres atendido. O serviço marítimo aqui. Escuto de pitolos, descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul. Escuto de pitolos, confere ao portador grande proteção contra projéteis. Cadê uma atributo por derrotar o Tyrion mesmo? Ah, não tem não? Eu já tenho atributo por derrotar o Tyrion, já enfrentei ele. Ah, senhoras de frota não ganham atributo, é? Caramba, por que não serão senhoras de exército? Zoate isso aí, hein? Ah, tá bom. A resolução automática no meia-meia ainda. No jogo eu acho que sou idiota, né mano? Coroa de ferro negro. Uma coroa nefasta que enfeitiça o coração daqueles que a vestem. Pô, parece interessante, hein? Vamos colocar essa coroa aí para você ficar estiloso. Escudo de magia, deve ter coisa melhor. Renda de spoiler pós-batalha... Como é isso aqui? Renda de spoiler pós-batalha, vai? Aqui, reduz a manutenção de novo. Aqui, reduz a manutenção de novo. Aqui, reduz a manutenção de novo. Dá para recrutar a cavalaria aqui, não, né? Tem que construir a parada. Sem problema. Dá para pegar Gerdos, na verdade. Ajunto aqui os cristais negros. Dá para pegar dois cavalos terríveis cavalos Gerdos aqui. Só primeiro eu vou encostar aqui na... Na cidade, né? Para recuperar meu exército. E aí, pega aí dois teios cavalos Gerdos. Caco da lua pode até melhorar você. Bom, Pardec, eu vou mandar você agora, acho que... Para cá, né? Para a gente bater... Na Maza da Monde. E aqui no vórtice eu não vou sozinho com o exército, não. Prefiro ficar segurando com o Lobryn aqui, enquanto a gente ataca os outros lugares. Melhor o porto aqui, a guarnição com essa construção. Malos está na sua longa peregrinação aqui até a região do Kroger. Hum... Quem mais falta eu mexer? Coluna de rotec. Coloca esse aqui para reduzir a manutenção depois. Esse aqui para aumentar a renda de escravos. A cala de ganhar eu mexi. Ingmar também. Ramali. Não mexi você. Então vem aqui para a Sílvia 14. Tem que recuperar o exército ainda também. Já aproveita aqui, que estamos na hora do nosso queridíssimo digníssimo aqui. E... Coloca aí para você... Para você eu quero o bucho do fogo da perdição, né? Só que vai substituir os lãs pavorosos depois. Então recruta mais uma dessa. Das irmãs da aniquilação. E é isso aí. Ó... Aqui pode colocar muralha, templo, bigorna. A gente está construindo um negócio de manutenção reduzida. Hum... Tem algum lugar que eu tenha um marco que eu não construí, será? Esclar que era onde construir, né? O carão de car está melhorando ainda, para evitar futuras rebeliões. Na verdade, já tem uma rebelião aqui aguardando a chance de atacar a gente, né? Mas a cidade está melhorando. Museu das Barbas. Vamos colocar level 4, já que está bem baratinho graças ao mármore. É mármore que está reduzindo o custo aqui? Hum... Não sei, mas está bem barato as construções. Ah, é por causa disso aqui. 50% a menos de custo. Ah, é baratinho de construir. Tá, acho que agora a gente pode passar o turno tranquilamente. A qualquer momento pode surgir um exército do Kruger aí mesmo. Já está parecendo os calanguinhos aqui vindo fazer scout. Já está pronto, tchau. É a mesma forma, mas, de ser, ele se metabolizando o ignition do Bratão. Já está mal E aí? A batalha de rebelião aqui aparentemente né, então vamos não na verdade, eu vou defender e já volto para vocês porque a batalha de rebelião vocês não tem que assistir Ok então vamos pegar uns escravos aqui, eu nem lembro de que essa província aqui, Montanha Corcunda? Montanha Corcunda não é a capital da minha província é? Ah tá aqui, tô com um cara de antikar subcerco, dá para matar eles? Se é resolução automática eu não confio mais não, então dá uma segurada aí Ah tá, uma coisa que eu quero fazer é melhorar logo a cidade antiga de Kintex né, então até desconstruir aqui os dois negócios para colocar coisa de crescimento Coloca esse daqui, coloca esse daqui Coloca esse daqui Oh cara Esse daqui Ok Pardec, vamos descendo aqui Melhor aqui, melhor aqui Melhor aqui, melhor aqui Salão das bruxas, tem nenhum marque não? Não, só recurso Tá, melhor a cidade para a gente melhorar as torres depois Recurso aqui A galera é retorcida, você faz quase fronteira com o Vortis aí também, então seria bom Contra o Mercador de Escravos também é melhor esse daqui Não sei quando que o arco vai vir, mas essa hora vai chegar Fracasso, de boa Malus, penúltimo ponto a gente coloca em Ahn Estava colocando em habilidades de combate né Se não estou enganado Mas é interessante Aqui já melhora os gelos, tudo que eu preciso de infantaria Carroja de flagelo, tá importante isso aqui Se você achava que saquearia territórios e engenharia seus bolsos errou feio Nossa, eu toquei o mesmo movimento usando essa O saque é impressionante né Vamos descer pra cá Vou pegar essa facção de menorzinha aqui antes do Kruger Aí Cala de Gale, já posso mexer você Ingmar tá terminando de recrutar seus montantes Mas já dá pra gente brincar em penhasco negro já Os anões me adoram pelo que eu tava olhando na diplomacia ali E só não fazem nada comigo porque tem confiabilidade baixa E quem que é a força? Um Porque eu estou em dois e os anões estão em três Bretonha Bretonha, Bretonha Quem te viu, quem te vê Força um velho Caraca Sempre acreditei Que morro Que morro Pai 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 O Gríngor estava fazendo o Cerco Monte Gumbad, era verdade, tinha até esquecido disso, então vamos lá tentar defender dele Se não der, paciência, mas acho que a gente consegue, o único problema vai ser matar ele, o resto está de boa Ok, não temos magia Temos uma área de lado direito, sozinho, não diria sozinho porque temos aqui muitos goblin da noite O Gríngor está aqui no meio, vamos colocar aqui 3 de vocês para acertar essas unidades deles que estão vindo aqui Que provavelmente vão vir para o portão, mais ou menos aqui, melhor Vocês aqui, para atirar por cima neles, minhas RPs ficam aqui Nossa seta asgarragia, fica aqui para acertar aqueles orques negros que estão vindo ali Um pouquinho mais para frente, acho que você consegue Perfeito Tá, esses dois aqui que eu não coloquei no guardião, fica aqui para derrubar aqueles orques negros Vocês, fica aqui para derrubar a galera da torre Eles tem catapulta, né, aparentemente não, enfim Fica aqui para ativar a torre Lanço pavoroso eu vou criar um no portão sim, porque o Gríngor vai vir aqui, o Gríngor vai rebentar a gente se não tiver ninguém E, tá, acho que é isso Vou deixar só mais esse Lanço pavoroso aqui para ajudar a bater nessa galera da torre Aqui ainda está level 3 nessa torre, né, está meio difícil de conseguir melhorar nessa torre antes de acontecer algum cerco Tá, eu quero que vocês mirem no Gríngor Ele não aparenta ter nada demais nas habilidades, regeneração e afins, então está tranquilo Tá, realmente não tem nenhuma catapulta, né Então mira aqui nesse Big Boss deles E você aqui mira no... No Big Boss também Cuidado aqui aos heróis Isso é minha alfa bruxa, eu coloquei ela onde? Lugar nenhum Vem para cá minha filha Pô, eles aqui vão tomar, é claro, né Vão aí deixar barato vocês trazendo uma aria tipo minha terra de boa Nem se abala, mas é só enganação Tá, os Goblins da Noite aparecendo aqui Aqui são Goblins da Noite também, né Isso aí, pode virar no Gríngor aí Talvez pelo fato do... A gente está vindo um monte de fantaria aqui Quero dizer vocês virem mais para cá Será que não tem ninguém vindo aqui mesmo? É, o Gríngor não consegue subir na torre até onde eu sei Então não sei o que ele vai querer fazer aqui não Tá, Orques negros aqui, nada bom Por vocês virem para cá, lanças pavorosas Vamos lá, vamos lá Entendido, tudo está entendido Vamos matar o grupo inteiro daqueles arqueiros ali antes que eles subam na muralha Bate pronta, avançando Nagarothi, sem dúvida Entendido Glória a destruição Não consegue atirar por cima ali das nossas setas Corsair, já está terminado Dregspir Não consegue né, boa ideia É que atirar aqui é muito arriscado também Nem vocês aqui então, vocês são de fantaria Ah, o Gríngor aparentemente pode subir nas escadas agora Ah, ele pode sim, é verdade Tá, isso me ferrou um pouco Um pouco eu diria muito O que eu posso fazer é tentar aqui derrubar alguns Orques negros dele com flecha Destrói Bate pronta Nós entendemos Corsair Tem alguém que vai no portão aqui? Tem Um arite ainda? Esses golpes da noite aqui Esses arqueiros do golpes da noite Esses arqueiros do golpes da noite Bate pronta Estão esperados Deixando essa galera aqui Embora eles consigam quebrar rapidinho, porque está com a rede Eu vou tentar focar as Arpias nesse grupo aqui da esquerda, que aí eu posso focar todos na direita depois. Arques negros, fica aqui até matar eles. M.R. de matados atingidos, estamos aí com um bônus perfurante em projéteis, que ajuda bastante. Ah, os golpes da noite conseguiram segurar até o final aí, isso vai ser um problema agora. Vai começar a entrar a gente aqui e ferrou. Fica aqui para atirar nas costas deles, que eles vão vir para cá, com certeza. Fica aqui. Bom, querendo ou não, você está apanhando, Gríngor. E isso é muito bom para a gente. Só preciso segurar essa só galera aí de fantaria agora. O que eu posso fazer, colocando um desses aqui. E agora para aqueles ali que estão dentro da cidade ali, vou ter que descer aqui e atirar neles. Se eu conseguir bloquear o portão antes que eles passem, não vai dar tempo. Se eu conseguir bloquear alguns grupos aqui, já ajuda a gente. Não vai para cima do Gringor Gaffa Bruxa. Trai nossos arquivos para ajudar aqui do outro lado. Deixa umas pavorosas aí. Também vai lá do outro lado, vocês também aqui. Deixa só essa galera perseguindo esses aqui. Já está vindo um chefão Goblin ali. Vem para cá vocês. Arpias, pega essa galera aqui que está fugindo. Fica em cima do Gringor aí. Já matou 130, não esperava menos. Já estou tentando ir lá para o centro da cidade, vocês tem que descer aqui igual eu pedi antes. Sem se distrair porque eu preciso que vocês atirem neles lá. Vocês vêm atrás deles aqui também. A gente está ganhando, então vamos vacilar agora, por favor. O Gringor passou vergonha. Pronto, ganhou. Peloθo. Ah! Apontada sobre o dos rowder. Persegui esse rapido aqui vai ser meio difícil. Eles vão passar aqui na frente para tentar fugir Vamos virar, vamos virar Deu para matar bem o exército deles Uma acelerada aqui para as varpias Eu queria machucar um pouco mais o gringor aqui Para ele ficar um tempo fora de combate Difícil fazer isso E podia ganhar os atributos e a heroína da guarnição aqui no caso, seria legal também Tá ótimo Ok, só perdi meu lança setas garraga Não tem problema, deu para matar bastante do exército dele Falou gringor, até logo hein Você me lembrou que tem que reforçar essa região aí, não vou cometer mesmo erro de novo Acho que o Pico do Grum deve estar com menos guarnição que a minha, 10 unidades Ele decidiu vir para o Multicombad Que tem 17 É, acho que está focando o jogador um pouquinho Só acho Tá, sem querer cumprir a missão do gringor aqui Homens feras aqui embaixo Espero que declarem guerra nos homens lagartos E morram, porque depois eu coquiri a região Um monte de corcunza, deixa eu terminar de matar essa rebelião aqui, né Só resolver automático Perfeito Agora na ordem aqui, malos, é só um passinho para baixo, né O que a gente consegue fazer Mas aqui a gente já pode começar a ocupar já essa região E é ótimo, aqui não tem guarnição nenhuma Pardec A gente pode até atacar essa região aí, mas Namundi está de volta Ataca algum herói Com dois assassinos camaleões Eu não consegui atacar a guarnição dessa vez Bom, aqui é uma região até boa de ocupar Porque a Hex Watt é adequada e tem ouro, então não perderia tanto dinheiro assim Eu posso usar em marcha com a Ramali e atacar com o Pardec E aí pelo menos a gente tira a fonte principal de recrutamento e dinheiro do Mazamundi Talvez a gente consiga até ganhar isso aqui sozinho A quantidade de monstro voador que eu tenho E o Mazamundi vai estar preso dentro da cidade É uma melhor garantia do que sem apressada, né Vamos trazer aqui a Ramali Todos os poderes E ele está com o ritual de Sotek Para nos causar atrição, né Exatamente Ah, falta um turno ainda, então eu vou construir isso aqui de level 3 Pardec Vamo lá, Rex Watt, o Mazamundi Estamos aí de volta Hora do contra-ataque Ok, começamos com 7 ventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui O objetivo, é claro É lotar a muralha de unidades e dominar completamente a região Então as unidades voadoras seguem aqui O restante dos monstros esperem aqui enquanto a gente domina a muralha Escondidinhos Acho que não dá para deixar elas escondidas na verdade, né É, aparentemente não vai dar não Mas eu não vou quebrar o portão com vocês agora não Então vamos conquistar as torres primeiro Depois a gente pensa aí Em quebrar o portão Só fiquem longe do alcance das torres Com vocêzinho aqui Peguem esse calão de Zagaia Essa torre ainda atirando esse canhão de luz também não faz nem um pouco bem Amalie Escontra as unidades aqui no mato também O mato é nosso aliado quando a torre é um canhão de EMP Basicamente Vakine Vai matar esses heróis todos dele Vai matar esses heróis todos dele Nós estamos prontos Logo menos a torre é nossa E ai para esses tiros Chegando gente ainda Meu Deus Rescille tudo Rescille tudo Escapar o encaminho Cuidado Que bom Mata a silvens Eu tenho medo Os sauros Essa torre doi muito velho Você ta doido Pega esses lanços pavorosos aqui que eu vou trocar eles mesmo depois. Como que a gente ainda não tá conquistando a torre mesmo? Ih, alguém tá machucando bem meu dragão aqui, velho. É o Chacoax, esse desgraçado. Os meus arqueiros podem ficar aqui pra acertar a galera lá dentro. Ah, tem 2 heróis contra 6 unidades voadoras e a torre de vocês ainda. Ah, eu tomei tipo 3 tiros da torre nessa unidade aqui. Olha o tanto de vidro que tiram. É muito forte, velho. A nossa também fica muito forte quando eu solto as bolas de fogo lá depois. Quando os lanços pavorosos começarem a subir na muralha a gente vai conseguir 2 unidades com metade da vida que a gente matou. Acertado! Acertado! Estamos subindo os calandres da guerra machucada aqui, não vai dar muito certo, né? Mas agora a gente vai começar a conquistar a muralha. Gagãozinho vem aqui rapidinho, solta um bafinho Listerine lá pros nossos amigos Calangos. Ai que delícia, frescor, a torre é nossa. Arqueiro sem sofrimento, vamos subir aqui também vocês. Vou pousar aqui vai ser meio arriscado, seja lá onde eu tentar pousar. Então eu tenho que esperar eles cometerem um erro de tentar vir aqui bater uns lances pavorosos. Tipo essa galera aqui, que tá tentando subir aqui. Sauros com lança. Carta-feira! Cadê aquela guarda do tempo boladíssima deles? Aqui. Vamos bafurar na guarda do tempo deles ali. Vamos bafurar na guarda do tempo deles ali. Ainda levei outra unidade de brinde. A gente tem uns bares bafurados de onde essa saiu. Vamos pra cá. Traz outro dragão enquanto tá em cooldown. Subiu já pode ir se posicionando na muralha ai gente. É até meio difícil o momento né. Calma ai. Vamos pegar uma guarda do tempo aqui. Vamos atirar muito na guarda do tempo não. Melhor vocês a gente dar porrada aqui mesmo. Com medo das caçadoras pegou mais neles do que a gente eu acho. Mas ok. É bom que ele gaste magia com as minhas unidades fracas. Ok, se posiciona ai no muro gente. Vocês me ajudarem aqui. Agora o restante de vocês vão quebrar aqui. Você tem que expulsar outra galera ali né. Das torres. Deixa que os arqueiros matem essa galera que ta aqui. Ai. Ai. Vamos colocar todos os elfos bruxos na muralha também. Não liguem para as baixas, liguem para os resultados homens. Pensem o que essa batalha te dará para o nosso povo. Red Spears. Não há sobreviver. Ahn. 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 Acabou com umas elfos bruxos aqui só porque subiu umas infantarias meio cabulosas ali. Você não quer usar não caralho. Você já se machucou bastante. Mas preciso que vocês... Se bem que já estou sob controle também né. Como disse. Ahn. 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 Vamos dar ele, vamos ver o que acontece. Vamos dar um monte de uma dor e um exílio ali. Vou dar outra habilidade aqui também que... eita. Ah, essa pegou mais direitinho. Adoraria acertar uma dessa aqui lá no meio agora. Vai ficar meio difícil. Esses dragões, vem aqui e pega essa galera aqui. Ui, agora a Marie está tomando tiro. Não se preocupe, o dragão já morreu. 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 O dragão já morreu. Vamos avançar. Vamos lá. O dragão já morreu. Não tem os dois últimos segundos aqui. Vamos por fora da alcantia da torre aqui por favor. Todos vocês aqui. Sem da cidade aqui. Toma a Poção da Vida aí Pardec Que está apanhando horrores Dá só uma olhadinha nesse caos aqui Deixa eu só tirar essa carábis aqui também Se eu conseguir Mas dá muito, mas dá muito matando todos os monstros Acho brabo Não acredito que a Amarei saiu com dois de vida dessa briga A gente mandou-lhe um exílio aqui no meio agora Aqui acabou, Mardamonte correu Só esses calandres inabaláveis agora Pra matar Mardamonte cagões estão com bastante vida Faz favor aqui Magias do Mas na Monde Uma torre no nível máximo Era de se esperar que a gente fosse ferrar muito aqui Eu nem precisava jogar meus monstros Não sei, tá no meio da batalha nessa zona aqui Mas só pra dar um showzinho visual pra vocês Eu fiz isso Inclusive quase matei a Ramali Porque eu queria jogar uma magia lá Mas ela saiu viva Mais ou menos Você não pode arriscar de soltar nenhuma magia super lançada Porque se falhar ela vai tomar dano de volta e morrer 33 de vida Quase foi um vacilo brabo meu Eu ia rejogar a batalha Obviamente se ela morresse por besteira nesse nível Difícil aí matar esse cidadão aí Deixa eu tirar os nossos pavorosos aí Que eles estão atrapalhando Vocês aqui também Todo mundo aqui pegando esse cidadão aqui Foi? Foi Não tem outra aqui ainda Mas esse aqui tá com pouca vida Beleza Ok, perdi um dragão no exército de cima aqui Quase perdi a Ramalinha no exército de baixo Mas deu tudo certo Vamos ocupar Porque eu quero as construções Armadura do aço prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda assim confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico Beleza O que você deixou aqui pra mim, Asdamund? Nada muito bom, né? Isso aqui não me interessa Opa, temos um marco aqui Pirâmides estelares dos céus do sul Aumenta a taxa de pesquisa Tá, como eu vou precisar recrutar o dragão Deixa eu construir isso aqui já E coloca aqui Pra tapar o buraco do dragão por enquanto Quanto a gente pode colocar um lança setas Pode ser Agora, sem essa sua construção Vai ficar meio difícil pra você, Asdamundi É que eu não posso recrutar lança setas com ninguém, né? Porque seria extremamente necessário Pra atacar apenas com o negro ali Ainda mais contra o Urzeg Vou tentar emboscar ele Embora as mesmas emboscadas sempre falhem Ahn, é, recrutar aqui vai ser um saco, velho Na real É que aqui vai demorar dois turnos Quase que é uma região inadequada E eu ia querer ainda pegar a guarda-negra de Nagarundi Então vai ser meio impossível de fazer isso É, pega essa aqui então Duas guarda-negra de Nagarundi E... Carruagem de Gé dos Poingmeer Vou colocar Aqui, vamos guardar o crescimento pra melhorar a Rain Cidade Antiga, level 3 Vamos lá Melhor esse aqui pra aumentar o crescimento Lobrinho, eu poderia mandar você atacar os Vigurais da Aurora aqui, por exemplo Ou Skag Perfeito se os Vigurais da Aurora Que a gente já... Ih, mas tá recrutando o negócio aqui ainda Então tem que deixar você parado mesmo Próximo turno a gente ataca Melhor esse daqui Aqui seremos atacados logo logo Eu só queria melhorar minha guarnição aqui pro level 4, né Nosso tiro de toa ia ficar melhor E não ter que ficar lutando toda a batalha de rebelião Que isso é chato e cansativo pra mim Embora eu adore batalha defensiva Coloca esse daqui Vixe todo mundo Vamo lá Próximo turno é tomar um trago do meu... Que? Ah, velho Não pode ser Feriu? Tá só ferida, né Me diz que sim Não, acho que ela morreu mesmo Caraca, mano Morreu Assassino da mão das sombras lá, velho Não tem o que fazer, velho Não adianta Infelizmente, gente Não tem o que fazer Esse herói do Alifanar aí Desse mão das sombras Ele consegue matar o personagem Com a ação assassinar Que seria só ferir, né Mas ele consegue assassinar mesmo Então Sinto muito aí Por quem mandou a história da Ramali Mas felizmente Faio E não é bem culpa minha O inimigo foi ganho Percebeu sem buscada Ele só tem goblins No exército A gente lutou contra o Urzeg Algumas vezes também Então eu vou só matar ele Mesmo Fala o Urzeg Agora que o Urzeg está fora da jogada A gente pode tranquilamente fazer o cerco em Penhasco Negro Atacou um monte de gumbado E vou devolver atacando o Penhasco Negro Até seria bom você entregar as nagueiras com esses lagartos Vai, eu vou deixar você Só por 100 mesmo Tá aqui então Eu vou colocar outra feiticeira Dessa vez eu vou colocar umas feiticeiras Deixa eu ver Feras, morte Pode ser morte Trilha Que não foi a primeira batalha da Ramali Se fosse a primeira batalha que ela morresse Eu até recrutaria de novo Ela Mas como não é a primeira Então felizmente Vamos colocar essa bruxa da morte aqui mesmo Para substituir Sei que é um saco Mas felizmente Tem que ser justo Esse jogo deu um jeito de matar ela Que não seja Por meio de batalha Faz parte Afinal A história da Ramali Ela queria Brigar com a Com a Moira Hellebron Vai que ela conta que eu tomo um assassino Para vir atrás dela Então tá aí Ganhou o que colheu Mesmo ela não tendo a chance de bater na Na Moira Eu admiro a sua escuridência Ahn... você não alcança aqui Skag, né? Estou cansado de Nagarro É não, tem um tequinho aqui Ninguém pode estar no meu caminho Ahn... é portões caídos? Outra... Tá, então aí você vem vindo para o Ziggurashi da Aurora Ele vai ser um troque Eu acho que é mais efetivo Ficar, tipo, aqui Que é a minha região E canalizar... Ahn, dá pra canalizar aqui? Então só fica aí mesmo Recuparando Tá, enchendo mais vidro Do que canalizar Caladriel Pegas o negro pra você Negócio da Caladriel sem montaria Mais estilosos Melhor aqui de novo Fora que os status dela Ficar absurdo sem cavalaria A gente poderia começar a fazer o cerco E depois mandar o Cadence juntar a gente lá Vamos tentar construir aqui uma torre Prometidos não queira atacar a gente Campo aberto A gente recua e ataca de novo depois Lobring Coloca aqui manutenção reduzida Caco da Lua Guarnição aqui com certeza Esse herói que não se moveu Bom, aquele assassino dele some Depois que ele faz essa ação de assassinar Porque é roubado Isso aí, né? Assassinei aqui até o herói do... Do Mazdamundi Pra evitar problemas futuros Bom, uma pena Porque a Ramali era a irmã do Pardex Como eu já disse, né? Então... Com certeza ele ficou puto De ouvir que ela morreu Era o presságio daquela batalha Que ela quase morreu O destino dela estava próximo Tudo se encaixa agora Vamos aqui Melhor pro level 5 aqui Melhor esse aqui Esse daqui Nossa reina decolando A rebelião encara a Gilhud Eu tenho guarnição Não tô preocupado Olha lá o tempo que a gente demorou Pra chegar aqui Só pra não ficar tomando atrição Triste, não Com certeza tem um exército cheio aqui No mínimo um, né? Agora o Mazdamundi quer paz Porque ele perdeu a cidade principal dele, né? Aí deu aquele cagaço Ele sabe o que que tá chegando pra ele Mas eu vou pegar só essa província aqui De Rexoatio Provavelmente província vizinha ali Do Mazdamundi só Que aí eu vou exterminar a facção dele E aí Chega de avançar pra Lústria Porque eu falei que eu não quero ativar Duas facções do Caos em cima de mim Porque ninguém merece Duas facções do Caos Focando no jogador, né? Já basta uma Me surpreende que não apareceu Nenhum exército guerreiro do Caos Vindo lá, o Dixleve Atacar a gente Então como eu disse Que o exército deles ia atacar a gente Em capa aberta A gente recua Ataca no próximo turno Não tem problema Tô só esperando terminar de recrutar ali As unidades do Como é que é o nome dele? Ingmir Tem ótica, vai pedir paz Que a gente tá chegando perto, né? Eu sou Malin Falando nele, né? Vocês se sentem Vão sentir Vão na norte Vão virar Vão virar As tendrilas do Caos Vão virar Vão virar Vão virar Vão virar Vão virar Mas quem levou as tribunais de guerra? Qual tipo de campeão tem esse poder? Oblivion chegou, meu senhor. Archeon, o senhor nunca escolhido dos tempos finalizados, entrou no mundo. Com ele, marcha como um caos-host de número de número. Preparam-se para o apocalipse. Alcançando assim o triunfo supremo, sua coração como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro, sob o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia. E uma onda perversa de destruição disposta a engolir tudo a seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra, sob as grevas metálicas da ordem mensurável de Archeon, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o senhor do fim dos tempos? Ah, eu não sei se há, mas eu que não sou, porque eu estou bem longe, então se vira aí, gente. Vai ter rebelião em Karakizorn, tudo bem, temos um guarnizão para isso. Agora, com certeza meus amiguinhos aqui voltaram, né? Olha eles aí, meus amiguinhos! Mara Kif! Faz alguma coisa de ult, vai! E eu não consegui, não tive tempo de melhorar essa cidade aqui para o level 4. Vou colocar uma guarniz... uma... uma... eita... Uma proteção melhor aqui. Ó, a galera retorcida com certeza vai ser atacada. Manobras evasivas, meus amigos, é isso que eu farei. Vamos segurar um pouco aqui a batalha contra o Mazdamundi. Temos outro foco no momento. Pô, matou meu regimento enomado ali, hein? É tudo bem, vai. O que você... O meu assassino sobe aqui... Ataca aqui os igurais da Aurora, Pardec. Esse aqui coloca para o outro brigarão aqui. Tambor de batalha. O batido desse tambor melhora o tempo de guerra. Uma nefasta já li algumas vezes. Seja o meu vento. Lobrin, pega aí a Skaggy. Ahn... não vou liberar, vou pilhar esse aqui. A gente ocupa no turno seguinte, porque eu tenho que ir com o Lobrin lá em cima. Urgentemente. ... Hãn... Inclusive vou até montar aqui um micro-exército talvez, porque eles não vão chegar nesse turno. Aparentemente. Para ajudar a gente defender aqui essas regiões. Então vou pegar aqui uma Senhora do Pavor Recruta aqui A gente vai precisar de bastante Bastante fantaria Tem muita Muito arqueira aqui já E aqui no ponto do Mercador de Escravos Vai ser meio difícil de recrutar Mas vamos tentar também Aqui vou colocar uma Senhora Sombras Não precisa de alguém que lute Pode ser o Twerne aqui Vamos tomar um frasco aqui para os senhores ganharem lealdade Eu estou pegando o Senhor novo e isso é bem arriscado Duas armas Eles são um antifantaria Então vamos aproveitar isso Faça o melhor que vocês conseguirem Eu sei que vocês não vão conseguir terminar de construir nada disso Põe um turno aqui ainda Para poder fazer o cerco Aí é triste Então fica só saqueando aí Kaladriel Que eu preciso dos dois exércitos Agora na sua guarnição do sofrimento de Valai Está mais sinistro aqui Carrascos Guarda-negra de Nagarond E aí sim Por isso que seria bom se eu tivesse conseguido deixar a cidade de level 4 lá Três turnos para o Conduinte das Trevas É... vai ser meio complicadinho a nossa situação aqui E o Mazamund com certeza vai querer contra-atacar aqui Talvez eu deixe aqui essa feiticeira das trevas para continuar o caminho de bater aqui nessa galera Enquanto eu subo com o Pardec lá Porque o Pardec vai ter mais chance de enfrentar tanta unidade do caos com os monstros dele Bom, pelo menos aqui na coluna de Rotec a gente está com o tiro das bolas de fogo Que já é bem interessante Não é as bolas de fogo intensas, mas... É intensas ou imensas? Intensas, tá São bolas de fogo normal Mas ainda assim elas vão dar um dano muito considerável Que é bem provável que a gente consiga derrubar a toa aí do inimigo Essa aqui é bem provável que ela se rebele Não nego Estou com medo dela Provavelmente porque eu já usei ela alguma hora, né Então pega... Eu não queria pegar uma igual Pega 2 a 7 Também tem 2 de lealdade Ela já se rebeleu aqui, inclusive Te contar, velho Te contar essas galeras Então, Senhor Slam chegando perto aí Só terminar de passar esse torneio e encerrar essa parte Que o vídeo já está ficando grande Estou surpreso que não apareceu nenhum exército dos últimos defensores ainda Para interceptar a gente aqui Estão tentando bloquear meu exército Não precisa nem bloquear minha gente Eu não consigo nem andar nessa região direito Já era para ter chegado nessa cidade 20 vezes aqui Vai, Maleky... Ih, correu Vou estar com altas guardadengas de Nagarond aí, cara Faz alguma coisa, mano Felizmente, minha olhada é uma vergonha Inclusive, quando eu perguntei para vocês o que vocês preferiam que eu fizesse Se vocês queriam que eu se rebelasse contra o Malekyfe A maioria escolheu para eu me rebelar contra ele Então, se der tempo Porque eu não sei até quando que eu vou conseguir jogar essa DLC Devido a DLCs inesperadas que chegam Então, espero que dê tempo Mas provavelmente vai ficar para... Na verdade, o que eu posso fazer? Além de eu atacar o Vortus Eu posso subir lá e bater no Malekyfe Porque depois que a gente começar a atacar o Vortus Ele vai ficar muito mais forte E quem quer atacar o Vortus sou eu Servos do caos Vamos lá, vamos ver o que vocês vão fazer Vou ter que bater ali na minha amiguinha Que ela é meio desobediente, né Ó, o Malekyfe Matou um exército Matou um exército Passava de palmas para ele Matou dois? Não, correu do segundo Mas tá bom, matou um Já ajudou, mano É nóis Fez mais da última vez Nossa, agora tem muito mais, né Antes tinha seis Agora tem seis aqui ainda Ele matou um Então veio sete Caramba, mano Pra que tudo isso, né, mano Pra que tudo isso ainda focando o jogador É muito desnecessário, velho Manda três para o Nagarondi Três para o Vortus Manda um para a Norska Mas divide, né, velho Pra que todo mundo em cima do jogador, cara É triste demais isso Se um dia os caras fizerem co-op com quatro jogadores A máquina vai nem saber o que fazer Porque ela vai querer focar os quatro Não vai acontecer nada Opa, e esses exércitos descendo ali? Dois exércitos descendo, acredito? Indo pro Vortus? Caraca, nunca critiquei E essa galera aí, mano Tá, cara, Antikar Vai ter batalha de rebelião Vou lutar aqui Mas vocês não vão ver Já volto Ok, vamos escravizar aqui a rebelião, né Pra ganhar a reposição Porque tá vindo mais exército aí Vou só matar essa cidadã aqui também Conselho Negro A clareira é retorcida Boatos apontam que Ex- 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 Interferir Forçá-lo Ah, não vou interferir não, velho Deixa a ordem pública negativa mesmo Tô ganhando bônus ali Conselho Negro Pardec e o cidadão Kane Conselho Negro foi convocado Senhores do Pavor e outras figuras notórias São chamadas até a corte Esse é o dia em que se remitem Novos decretos para as terras Que você controla Incentivar as forças armadas Não Ex- 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 essa parte por aqui, assim que colocar aqui o ponto do Pardec, calma aí, coloca, coloca Domador de Feras, ao perfeiçoar a afinidade com os animais, o Druk garante a obediência das fileiras de feras, por meio de ordens contundentes, ok, Pardec em outro level, caramba, coloca caça inimigos então, ok gente, então, não esqueça de deixar seu like aí embaixo se você gostou do vídeo, na verdade é fazer o contrário, pra ver se dá mais like, não deixa seu like aí embaixo, não se inscreva no canal e eu não vejo vocês na próxima parte, até a não próxima e até não tchau, deu pra entender né, falou!